E devemos aplaudir um homem que nem este, que luta para que a nossa tradição não morra. Olá! É hora de sertaneja raiz, aqui na TVE São Carlos. No Moda de Viola de hoje, gravado no Vila de Alvorada, em São Carlos, um especial com duas estrelas da música sertaneja, nascidas no mesmo ano, a paulista Suzamar e a mineira Nalva Guiar, com vídeos do Viola Minha Viola da TV Cultura. Suzamar começou sua carreira cantando com a irmã Suzy, na rádio Pirajuí. Era a dupla Irmãs Souza, que gravou cinco discos de 78 rotações e dois LPs, de 59 até o fim da década de 60. Então vamos ouvir um trechinho de um áudio desse belíssimo dueto cantando Tocador, de autoria de Luizinho e Arlindo Pinto. Escuta aí! Amélia Machado de Souza, a Suzamar, nasceu em 20 de março de 45, em Pirajuí, a menos de 60 quilômetros de Bauru, no interior paulista. Com o término da dupla, Suzamar partiu para a carreira solo. E aí um dos seus maiores sucessos foi a polca paraguaia galopeira. Quer ver? Foi no baile em Asunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Eu sou um das suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Foi no baile em Asunción, capital do Paraguai, Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Eu sou um das suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. E aí? Vamos lá! Galopeira! Nunca mais te esquecerei, galopeira. Nunca mais te esquecerei, galopeira. Para matar minha saudade, para minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Para minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Eu vou! Arrepia! 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 Cante comigo! Vamos lá! Galopeira! 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 Nunca mais te esquecerei, galopeira. Para matar minha saudade, para minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Para minha felicidade, Paraguai eu voltarei. A partir do início da década de 70, Susamar lançou uns 20 LPs e CDs, incluindo algumas coletâneas. No seu último CD de 2013, teve a participação da irmã Suzy em duas músicas. Outro sucesso na voz de Susamar, Canarinho Prisioneiro. Olha só! Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro. Em frente à sua porta, eu cantava o dia inteiro. Depois fui para uma gaiola, me fizeram prisioneiro. Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro. Arriba! No porão daquele prédio era onde eu morava. Me insultavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava. Se eu abrir esta gaiola pro meu ser, então eu vou dar. Um dia de tardezinha veio a filha do patrão. Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração. Abriu a porta da grade, me tirando da prisão. Vai-se embora, canarinho, vai cantar lá no sertão. Meus músicos, me acompanham! Hoje estou aqui de volta, desde as altas madrugadas. Anunciando o entardecer e o romper da alforada. Cantando nesta janela, despertando minha amada. Me alegro em ter voltado pra minha velha morada. Suzamara ajudou o Aristides Júnior a comandar o programa Canta Meu Brasil na TV Gazeta. Ela faleceu em 2018, aos 73 anos de idade. Agora, sua participação num Viola Minha Viola de 2012. Cantando Não Amo Ninguém. Junto com a dupla Canário e Passarinho. Vamos ver. Música Música Não sei por que não consigo deixar de te amar. Música Eu vou embora. Música Deus me deu o destino de viver vagando neste mundo além. Música Eu sei, sei, sei chorar. Música Mas não posso ficar, não quero te enganar. Eu não amo ninguém. Música Quero te por toda vida foi o meu sonho. Música Embora o teu desprezo me causa dor. Música Não posso te condenar. Música A culpa foi minha de amar quem nunca teve amor. Música Eu vou embora. Música Deus me deu o destino de viver vagando neste mundo além. Música Eu sei, sei, sei que tu chora. Música Mas não posso ficar, não quero te enganar. Eu não amo ninguém. Assim como o Sérgio Reis, a Nova Iguiar iniciou sua carreira na Jovem Guarda e depois mudou para o sertanejo. Na transição, gravou em 76 uma versão de rock para o valseado Beijinho Doce, que estourou nas paradas de sucesso, com mais de 500 mil cópias vendidas desse compacto. Música Quer ver um trechinho disso? Aí vai. É de um viola, minha viola de 91. Música Que beijinho doce Que ele tem Depois que beijei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce Foi ele quem trouxe De longe pra mim Um abraço apertado Suspiro dobrado Que amo sempre Só você Coração Um abraço apertado Um abraço apertado Suspiro dobrado Que amo sempre Um abraço apertado Suspiro dobrado Que amo sempre A cidade de Itápolis batizou de José Fortuna a antiga Avenida Boiadeira, uma homenagem em vida para o filho ilustre. Para ocasião, ele escreveu um poema que depois foi musicado por Paraíso. É a toada Avenida Boiadeira que escolhemos para o quadro da interpretação da letra. Primeira gravação por Nalva Guiar em 84. Aqui vai a interpretação da letra com o ponteio da viola executado por Fernando Ruzzi. Como em quase todas as cidades, há uma avenida onde passava o gado. Em minha terra também existia uma avenida sobre o meu passado. E foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que essa avenida hoje traz o meu nome, depois de ser Estrada Boiadeira. Velha avenida onde deixei rastro de infância que virou saudade. E hoje existe em cada esquina o meu nome, escrito para a eternidade. Foi a boiada longa do meu tempo, a passo lento e silêncio andando. Meu coração, o velho boiadeiro, sabe que chega, mas não sabe quando. Talvez, quando as paineiras tenham aberto as suas flores perfumadas. Igual um dia, a velha paineira sua sombra serviu para descansar do olhar. Se a dor se escreve em lápido de pedra, hoje encontrei em placas reluzentes o meu nome escrito a brilhar, porque esta homenagem eu recebi com fé. Foram 40 anos de trabalho que felizmente estão reconhecidos. Quando os meus versos para o céu voarem, que em minha terra alguém os tenha lido. De volta com o moda de viola especial Suzamar mais Nova Guiá. Hoje homenageando essas duas estrelas de grande sucesso em carreira solo na música sertaneja. Naova de Fátima Guiar, a Naova Guiar, nasceu em 9 de outubro de 45, na pequena Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Seu pai tocava violino e sua mãe cantava música sertaneja com uma amiga. Com sete anos de idade, Naova Guiar começou a aprender a tocar acordeon. Na adolescência, cantava em festas, nas emissoras de rádio de sua cidade e região e na TV Triângulo Mineiro. Aos 21 anos de idade, mudou para São Paulo. Agora, dum Viola, minha viola de 92, um dos grandes sucessos de Naova Guiar. Dia de formatura. Moda que fala de mãe solteira. E que foi escrita para ela. Você sabia? Olha só! Se me perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está papai? Eu vou lhe contar desse meu amor Seu pai quando soube que eu teria um filho Nosso primeiro Não quis aceitar e só quis matar O primeiro herdeiro Preferi perder meu marido O homem que eu mais queria Para ter você Que eu já carregava Se me perguntar Pode ser que até nem lhe diga nada Pra você Comece a chorar Pelo que passei nessa longa estrada Se me perguntar Se me perguntar Por que chora tanto A mãe me diz Eu vou te explicar Que nunca até hoje Fui tão feliz Nova Guiar recebeu várias vezes O título de Rainha do Peão de Boiadeiro Na famosa Festa do Peão de Barretos E nos Estados Unidos Ganhou o prêmio de Rainha da Música Country no Brasil Outro baita sucesso de Nova Guiar Cowboy de Rodeio É de um Viola, minha viola de 2002 Vamos ver Ele é cowboy de rodeio Enfrenta muitos perigos Pega touro a unha E tem muitos amigos Ele é cowboy de rodeio Ele é cowboy de rodeio Leva a vida a viajar Montando um cavalo bravo Da cela faz o seu lar Te amo Te amo Calvóio de rodeio Que avisca a vida Pro povo sorrir Calvóio de rodeio Pra ser o primeiro Não pode cair Não pode cair Ele não tem medo de nada Pois tem a sua proteção Pois tem a sua proteção E fica em seu pensamento Bem dentro do coração É a sua santa padroeira É a sua santa padroeira Bem guardada no seu chapéu Pertinho da sua cabeça Pertinho da sua cabeça E a cabeça Pertinho do céu Eu te amo Calvóio de rodeio Que avisca a vida Pro povo sorrir Calvóio de rodeio Pra ser o primeiro Não pode cair Calvóio de rodeio Calvóio de rodeio E ele falava assim Alô, alô, senhores cavaleiros Vai um abraço apertado Do povão brasileiro Pra todos os filetos do Brasil Contando algumas coletâneas A discografia sertaneja De Nova Aguiar Totaliza quase 20 LPs 13 CDs Incluindo um LP Gravado com Teixeirinha O seu último álbum inédito É um CD de 99 Parte desse repertório É voltado para a sertaneja raiz Como por exemplo Tardes Morenas de Mato Grosso Que vamos ver De um Viola Minha Viola De 2008 Olha só Como a rainha do meu destino E conhecer o Jardim de Alá Onde nas cores, nas madrugadas Ainda canta o sábio Tardes Morenas de Mato Grosso Tardes Morenas de Mato Grosso A paz do mundo achei pular Árvores lindas e bem cuidadas Soltando flores Soltando flores amareladas Sobre as calçadas de Cuiabá Domingo Domingo triste da despedida Chora a Viola lá do Crispim Deixei o Mato Grosso do Norte Mas pela deusa chorando eu vim Eu fiz pra ela o simples verso O universo sorriu pra mim Minha Viola brilhou nos tampos Devido aos bandos de pirilampos Nos verdes campos lá de goxi A nova aurora tão radiosa Aconteceu e segui além Em campo grande passei pensando Por que será que quero outro alguém Mais um amor assim repentino Às vezes vale por mais de cem Contei de modo tão caprichoso Naquele lindo rosto charmoso O olhar manhoso de quem quer bem Adeus aí amado grossense Não sei se foi meu bem ou meu mal Só sei que nunca em minha vida Eu conheci outro amor igual Adeus gatinha tão carinhosa Estátua viva, ex-cultural Adeus menina de fala franca Que tem a graça, beleza e panca Da garça branca do Pantanal João Carreiro Que era fã da voz de Nova Aguiar Fez a segunda voz pra ela Na gravação da música Quando Cai a Chuva Do LP de Nova Aguiar de 83 Tem um vídeo dessa dupla no YouTube Mas de qualidade insuficiente Por isso vamos ver a interpretação Da Nova Aguiar sozinha Num Viola Minha Viola de 2012 Olha só Quando cai a chuva Lembro meu bem que me abandonou Partiu para bem distante Em meus braços não mais voltou Quando cai a chuva Molhando as flores do meu jardim Lembro do meu benzinho Que hoje vive longe de mim Quando cai a chuva Aumenta mais meu desfavor Porque a fria chuva Me traz lembranças do meu amor Vocês, vai Quando cai a chuva Aumenta mais meu desfavor Porque a fria chuva Me traz lembranças do meu amor Uhul Uhul Aí, Jorninho Esse quarteto é sensacional Fala a verdade Quando cai a chuva Quando cai a chuva Lembro meu bem que me abandonou Partiu para bem distante Partiu para bem distante Quando cai a chuva Quando cai a chuva Aumenta mais meu desfavor Porque a fria chuva Porque a fria chuva Me traz lembranças do meu amor Me traz lembranças do meu amor Me traz lembranças do meu amor Nalva Guiar participou de alguns filmes. Sinfonia Sertaneja foi o último, em 79, com o Marcelo Costa. Está terminando o Moda de Viola Especial Suzamar mais Nalva Guiar. Este e outros programas estão no YouTube. Veja e reveja no canal youtube.com barra sertaneja raiz. Obrigado pela audiência e um abraço do José Ângelo para você.